Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vou dar continuidade ao tema comunicação e influência, que foram várias as solicitações após ter publicado o vídeo que eu falei sobre comunicação. A diferença entre falar e se comunicar. Eu vou atender a todas elas, tem algumas muito interessantes, algumas coisas mais particulares e outras que servem ao grande público. Ao longo do ano que vem, 2020, nós teremos todos os meses um vídeo sobre a arte da influência. Hoje eu vou falar sobre os quatro tipos de comunicação. A comunicação contraindicativa, a comunicação unidirecional, bidirecional e omnidirecional. Vou falar sobre cada uma delas e como utilizá-las de forma adequada. A comunicação contraindicativa é aquela em que nós somos agressivos e que, de alguma forma, nós ativamos na outra pessoa a sua estrutura mais básica, onde as estruturas do cérebro mais instintivo são acionadas, de ataque, fuga ou paralisia. Quando você se torna mais agressivo, quando você aperta a pessoa por meio dos seus argumentos, quando você fala com ela de uma forma desrespeitosa, todas as vezes que a outra pessoa se sente atacada, se sente atingida, se sente menosprezada, se sente rejeitada, estamos utilizando uma linguagem chamada contraindicativa. E por que ela é contraindicativa? Porque ela é contraindicada. Nós não deveríamos utilizar jamais esse tipo de linguagem. Por quê? Porque é uma linguagem que fere, é uma linguagem que não constrói, não contribui, não colabora. No aspecto da liderança, ela não ajuda em nada. Gritar com as pessoas, ser desrespeitoso com as pessoas, atacar as pessoas, humilhar as pessoas, envergonhar as pessoas, isso tudo é considerado a comunicação contraindicativa. Já a comunicação unidirecional acontece quando você está sendo afirmativo, indicativo, quando você está dando ordem para as pessoas. Faça tal coisa, busque tal coisa. Eu quero que você me entregue isso até tal horas. Quero que você realize essa missão durante essa semana. Todas as vezes que você está indicando para alguém o que ela precisa fazer, todas as vezes que você está dando uma ordem para as pessoas, nós estamos falando aqui de um tipo de comunicação unidirecional. Por quê? Ela sai de você para as outras pessoas simplesmente executarem. Ela é válida em alguns cenários. Imagine o seguinte, que tem um lugar pegando fogo, chegam os bombeiros e eles não têm tempo ali de ter um outro tipo de comunicação. Eles são treinados, inclusive, para terem uma comunicação que seja unidirecional. Ou seja, eles vão lá e dizem o que você precisa fazer. Sai daqui correndo pela sua direita, desça as escadas imediatamente. E assim eles vão dando as ordens para que as pessoas possam escapar daquela situação. Normal que aquela pessoa, diante daquela adversidade, utilize este tipo de comunicação. Aliás, essa é uma comunicação muito adequada. Todas as vezes que estamos diante de uma grande adversidade, com risco das pessoas se machucarem ou até mesmo perderem suas vidas. Outro tipo de comunicação é a comunicação bidirecional. É aquela comunicação em que você constrói com a outra pessoa. E aí, mas o que você acha disso? Qual o seu ponto de vista sobre isso? Como você está vendo essa situação? Como você está se sentindo em relação a isso que está acontecendo? Ou seja, eu estou construindo com a outra pessoa, considerando também os anseios dela, os medos dela, as necessidades dela. Na hora que eu estou dando a oportunidade para outra pessoa também se expressar, participar da construção, trazer mais informações, e eu também coloco os meus pontos de vista, as minhas informações, as minhas necessidades, os meus anseios na mesa, naturalmente nós estamos colaborando, co-construindo. E essa é uma comunicação chamada bidirecional. Ela é muito comum nos processos de coaching, de mentoring, no processo de liderança, quando você está compartilhando estratégias ou construindo estratégias com a sua equipe. É uma comunicação extremamente assertiva nos dias de hoje. Porque quanto mais as pessoas têm informação, quanto mais você está lidando com pessoas com maior nível de consciência e com o intelecto mais preparado, essa comunicação é muito mais assertiva. Também há a comunicação omnidirecional. Essa comunicação omnidirecional é quando a perspectiva é do sistema. Considerando o momento da empresa, considerando o momento do mercado, considerando o momento econômico do país, considerando a situação como um todo, considerando a situação de todas as pessoas que estão envolvidas, qual é a ação que deveríamos fazer? Como deveríamos agir diante disso que está acontecendo? Todas as vezes que colocamos em perspectiva todo o sistema, todas as pessoas que serão de alguma forma impactadas sobre aquilo que está acontecendo, e há tempo de construir uma estratégia, debater um tema, ou colaborarmos para que a gente possa criar algo novo, a comunicação omnidirecional é extremamente assertiva nesse tipo de contexto. Agora, essas quatro comunicações são como se fossem linguagem, não é verdade? Algumas pessoas têm bastante habilidade, já treinado durante muito tempo, e serem contraindicativos. Elas naturalmente alteram seus tons de voz, são agressivas com as outras pessoas, desrespeitam, humilham. Cada vez que uma pessoa utiliza uma linguagem contraindicativa, ela vai perdendo a capacidade de liderar e inspirar as pessoas que estão convivendo com ela. Por outro lado, a comunicação unidirecional, ela é importante, desde que o cenário peça esse tipo de comunicação. Quando estamos construindo algo, quando estamos debatendo alguma coisa, quando estamos com pessoas com condições de nos ajudar a construir uma estratégia, uma ação, um plano de ação, um projeto, é muito importante que elas participem. Quando um líder, quando um gestor tem apenas a comunicação unidirecional, parece aquela pessoa que só fica falando regras o dia inteiro, dando ordens o tempo inteiro, e isso também desgasta as relações. A comunicação bidirecional é aquela comunicação, então, que ambos participam, e ela é muito boa, todas as vezes queremos co-construir algo, chegar a algum raciocínio, mudar percepções, e aqui começamos a arte da influência. E já a comunicação unidirecional é quando você está conversando com outras pessoas que também possuem grandes condições e que estão em sistemas ou potenciais situações parecidas com a nossa. Todas as vezes que um grupo de pessoas se reúne para melhorar algo que seria bom para todos, a comunicação unidirecional é a mais efetiva. E fica uma reflexão, qual dessas quatro você utiliza com mais frequência, qual dessas quatro você tem mais facilidade, e qual delas, na sua avaliação, neste momento que você está vivendo como profissional, poderia fazer a maior diferença na sua vida. É um dos temas que nós abordamos no Neurotrain Lab. Aliás, é a ferramenta mais moderna que existe em relação ao desenvolvimento de líderes. Se você não conhece, fica a dica. Entra lá no site da Nortes, na página Neurotrain Lab, e você vai ter acesso à mais moderna ferramenta de desenvolvimento de líderes do mundo, aqui no Brasil, em português, por meio da Nortes. Te espero aqui, quarta-feira que vem. Até lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto